Prazer, o golpe, vai cair O que? Oh my god Stupid boy think that I need him Let's get it, come on, move it, come on baby, do it I love the dreams that I've got this time I'm a starry, ory, ory, ory I think you have a little crush on me Ew, no Yeah, I think you do First, let me hop out the motherfucking portion Boo, bitch, I'm a ghost I could go on for days and days, yeah, I do the most Flash Now that you know how my eyes be I'm rocking seats over Nike I'm a starry, ory, ory Pra quem levou meu coração, não tem porque meu céu Mais bela do baile, eu mereci um troféu Por cair nessa ilusão, só com cachaça e mel Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança? E aí DINGLE BELL Faz quase uma semana, sem você do lado Lembrar do teu abraço, faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe, a falta de te ver De Patrícia enganou, tô boa De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bondido e não se apo... Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinca-mina no mês Tchau, tchau, tchau Shorty a lil' patty, she in my lil' bull, dang And shorty got the... Shorty be catchin' moves, swing Every time I see her like I move, hey Tryna chop it up like bros, hey I'm never sour, I'm just smoking something much She asked me if I do this every day I said often, let's go let me touch you Up and leave, no more boys A minha boca parqueirava sua já faz tempo O meu olhar já tava gama dando seu Eu sei que tem um milhão de cara te querendo Mas essa loteria quem ganhou fiel Tipo Senna Up and leave, no more boys Uh 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 Yeah uh uh Nego já Uh 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 Vamo lá Vem no beat dos play e peça Tô pensando tá? Vem no boat dos burra e 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 burra Slow E nos bac... Sime lo pillo por la calle dice Sime lo pillo por la disco dice Sime lo pillo por el área dice Sime lo pillo por el área dice Dois, rebolar depois, três, desce de uma vez, quatro, jogando do ar Vai, faz um movimento, vem se jogar, vem mexer A sequência dessa rava, que é pra tudo, vai e não Marisa saying, girl, now stop, and let your homeboy hit it Be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be E Ferraz, agora ela não aguenta, viu a mensagem no Whats e quis arrumar problema Dó, ré, mi, pá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, a Giovanna vê e senta, dó That's my best friend, she a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She had two, three drinks, now she's twerking She throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch, driva a on-cá Ensina ela, tá? Solta o ponto do quadradinho Solta o ponto da tremidinha E o pontinho da rebolada DJ Tauã Abusada, mente Abusada Bum 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 bo 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 Bum bo 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 Bum Para bara paraper Para 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 tudo Apaga luz Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Foque feliz amor Escoio Foque Orb Quimaxul Eu acho que eu aprendi a fazer aquele negócio assim, ó Eu tenho uma dica Pera aí, deixa eu ver primeiro se eu sei fazer, né? Ah, eu tenho uma dica, ó Tipo, você faz com o pé Você faz isso, assim, ó Só que aí quando você vai estar perto Não vai aparecer seu pé Aí você faz Dá pra fazer com as duas Mas eu acho que com uma só Fica melhor, ó Toca, vai, dá-lhe o pé E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Você tá falando em mim O tamanho desse corpo E não gostar mesmo